Porra, short estampado de... 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 de flor. Ô, tá em 2004, porra? É o Felipe Dilon? Porra, vai o quê? Vai surfar, amigão? Bota uma porra num short tectel de marcha aí, caralho. Porra, tu não quer... não tá afim de... de tirar uma onda mesmo? Cadê o quê, né? Tira a porra da camisa, cara. Bota um avental, mano. Tu botou um avental, cara. Porra, tu vai cozinhar o quê? Fala pra mim. Vai cozinhar teus ovos? Porra, que... que fantasia mais depravada, sem sentido algum. Entendeu? Sem sentido algum. Tu não tem nem pescoço. Porra, calvo, porra. Mano, espero de verdade que tu tenha beijado muito nesse carnaval.